O resumo do dia apresenta a Prefeitura em Ação. Como parte das comemorações dos 149 anos da cidade de Varzé Grande, a Prefeita Lucimar Campos lançou hoje um pacote de obras. Mais de 70 milhões de reais. A Prefeita assinou autorização para licitação de creches, pavimentação asfáltica, pontes e a duplicação da Avenida Filinto Milha. A cerimônia foi prestigiada por várias autoridades e também lideranças comunitárias. O secretário de obras de Varzé Grande, Luiz Celso, deu todas as informações sobre as obras de pavimentação asfáltica que foram lançadas hoje pela Prefeita Lucimar. A maior obra e a principal obra que desde que a administração da Prefeita Lucimar começou é a Avenida Filinto Milha. É uma obra complexa, é uma obra em torno de 5 mil metros cada pista, é uma obra com ciclovia, uma iluminação moderna de LED e que vai custar, além de ciclovia, e que vai custar ao redor de 27 milhões. O que a gente tem a dizer também é que estamos lançando também um projeto de recuperação em lama asfáltica também, na ordem de 2 milhões de reais, que vai atingir vários bairros do município. E vamos começar pela Coab, Nossa Senhora da Guia, Novo Horizonte, Santa Isabel, Ruas do Centro do Cristo Rei. A secretária municipal de educação, Zilda Pereira Leite, confirmou sete creches lançadas hoje para 2016. Para o ano 2016, nós lançamos sete, outras sete para 2017. Já fica para a nova gestão toda essa situação pronta, preparada. O vereador Chico Curvo fez discurso em nome dos vereadores presentes e da Câmara Municipal e fez grandes elogios à prefeita Lucimar pelas obras inauguradas e lançadas agora na programação de aniversário. Eu estou emocionado, orgulhoso da gestão do Lucimar Sacra de Campos por essa iniciativa com uma equipe de trabalho de pessoas eficientes e competentes que vem resgatando verbas, benefícios do governo federal e fazendo a parceria aqui com recursos próprios do nosso povo, dos tributos que são pagos. A prefeita Lucimar Campos disse que falar a verdade é o principal fator para que elevasse a autoestima do povo de Varzegrande. Só agora, na semana de aniversário, são dezenas de obras inauguradas e lançadas pela administração municipal. Hoje nós estamos fazendo aqui a autorização para assinaturas e licitações num valor mais ou menos de 70 milhões de reais, onde nós estaremos lançando sete creches, nós estaremos lançando assinatura também da Afinida Filinto Miller, assinatura de licitação para a pavimentação asfáltica de alguns bairros. Enfim, o que nós queremos é trabalhar, é fazer com que o nosso trabalho seja voltado a essa população que tanto necessita e clama por dias melhores.